Olá rapaziada, sejam bem-vindos aqui no meu canal E aí ó, é Davi Kêner Não, Davi Amaro Kêner Fih Ô Brunão Comenta aí canal Brunão Aí, vocês querem que eu ruche mais forte? Ou Não ruche Comenta aí mano Comenta um Se quiser Brunão Comenta dois Se você quiser Dá visão Eita, sei Aí ó O que perfiliu que é o canal do Brunão É Pelão Brunão Brunão também é Pelão igual eu Só pede o chá também Mas é maneira Olha Olha o preço disso Olha gente Pelo amor de Deus Postou da nova atualização aqui no FreeBi Vai E aí Tudo caro Menos isso daqui Que eu não sei, sei lá Do negócio raro Que não é Que importa que eu vou comprar uma coisa aqui É mais, não é muito Toque de recompensa Toque de recompensa Quero juntar pra comprar essa manhã Que melhor eu quero o troque de recompensa E aí Eu falei Tava alinhado Qual você quer Modo squad Diga dois E modo Anqueada Diga um Um E modo clássico Diga três Diga três